Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Olá, Salve Maria Imaculada Está começando mais um programa Só o Amor Constrói Aqui pela TV Imaculada Lembrando que você é convidado a participar conosco Fazendo a sua ligação, o nosso telefone é o 6736492358 Ou nos mandando uma mensagem pelo WhatsApp O nosso WhatsApp é o 67993 470532 No dia de hoje nós vamos refletir, estudar e falar um pouquinho Sobre as Escrituras Então nós vamos conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada E para nos ajudar, nós vamos começar o nosso programa de hoje Meditando um trecho do Eclesiastes Lá do capítulo 3, do versículo 1 ao 8 Quando ressalta Tudo tem seu tempo Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu Tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar E tempo de curar Tempo de destruir Tempo de construir Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de lamentar E tempo de dançar Tempo de espalhar pedras Tempo de ajuntar as pedras Tempo de abraçar Tempo de se afastar Tempo de procurar Tempo de perder Tempo de guardar Tempo de jogar fora Tempo de rasgar E tempo de costurar Tempo de calar Tempo de falar Tempo do amor E tempo da dor Tempo da guerra E tempo da paz A Palavra de Deus Nos ressalta Que tudo tem seu tempo Tudo é pela graça de Deus E tudo é no tempo de Deus Às vezes no dia a dia Meus irmãos e minhas irmãs Nós ficamos aflitos E ficamos ansiosos Querendo que aconteça algo em nossa vida Aquilo que nós almejamos Queremos tanto Mas tudo é no tempo de Deus E nós passaremos por tudo Nós passaremos pelo tempo da alegria Como também passaremos pelo tempo da dor E no momento da dor Mesmo sentindo na nossa carne Nós somos convidados A entregar essa dor Ao coração de Jesus Nas mãos de nossa mãe E da mãe de nosso Senhor Maria Santíssima E assim Tudo no tempo certo Será curado e restaurado A felicidade em nossas vidas Francisco de Assis Quando começa o movimento franciscano Ele tem que fazer Uma grande ruptura Ele tem que romper Com a sua própria família Ou seja Com o seu pai Um momento de dor Mas Entendeu Que era pelo propósito maior Então isso Esse momento de dor Se torna Um momento De alegria Com o Senhor Maximiliano Maria Coube Também não foi diferente Mesmo as incertezas As dores A insegurança Ele confia Confia tanto em nosso Senhor Que dá a sua vida Para salvar a vida De outra pessoa Para salvar a vida Daquele pai de família Assim também somos nós Mesmo mediante o sofrimento A qual nós estamos vivendo Que você conhece A cruz que você tem carregado Confie em nosso Senhor Coloque na presença dele Tenha como intercessora A bem-aventurada Virgem Maria E tudo será Restaurado Tudo será Transformado Em alegria Tudo será Para a glória E honra De nosso Senhor Jesus Cristo E hoje Falando um pouquinho Sobre as escrituras No próximo bloco Nós teremos A convidada A Amélia Que vai nos ajudar A meditar Sobre as escrituras Façamos agora Um pequeno intervalo Voltamos no próximo bloco Com nossa convidada Nos ajudando Nesta meditação De hoje Olá Estamos de volta Com o programa Só o amor constrói Lembrando que você é convidado A participar conosco Desse momento De reflexão De oração De conhecimento Você pode mandar A sua mensagem No nosso whatsapp Que é o 67993-470532 Ou nos ligar No nosso telefone 673349 O 2358 E hoje E hoje no programa Só o amor constrói Nós vamos falar Um pouquinho Sobre a palavra De Deus Nós vamos Refletir E meditar Sobre a Bíblia Sagrada E hoje O programa de hoje Acorde com o maior carinho A Amélia Amélia muito bem-vinda Ao nosso programa Só o amor constrói Boa tarde É muito bom estar com vocês Muito bom mesmo Poder falar Da palavra de Deus Eu sou Amélia Amélia Romano E eu participo Do centro de estudos bíblicos O SEBI E a minha paixão maior Meu trabalho maior É trabalhar com a palavra de Deus Amélia Você poderia explicar Para o pessoal de casa O que é o SEBI O SEBI Ele chama Centro de Estudos Bíblicos Ele está voltado Para Para ajudar As comunidades No estudo Da palavra de Deus Nas escolas bíblicas No grupo de reflexão O SEBI Ele Com os pés no chão Ele busca Da nossa realidade Ele busca Na leitura Da palavra de Deus Você encontrar Caminhos Luzes Para ajudar A sua vida A gente fala assim Assim como O povo de Deus O povo da caminhada Que a gente chama Que nós somos Esse povo também Ele fez sua experiência Com Deus E conseguiu Transformar Sua vida O que nós queremos Também é que Com a palavra de Deus Nós podemos Transformar A nossa vida também Amélia Amélia Dando sequência O nosso bate-papo O objeto De estudo Hoje Aqui no nosso programa Só o amor constrói É a palavra de Deus Então a primeira pergunta Seria Você poderia nos dizer Como foi formada As escrituras Como ela foi escrita Então a gente compreender Como a Bíblia foi formada Ajuda bastante Então como que nasceu A gente chama de Bíblia Ela não nasceu Como esses livros modernos Hoje que você escreve E entrega para a gráfica Prontinho Para ser editado Na realidade A gente fala A gente fala que A Bíblia foi assim Primeiro houve uma experiência Que foi vivida Foi compreendida Como sinal da presença De Deus Então um povo Então um povo As pessoas fizeram Essa experiência E entenderam o que era O que era o sinal de Deus E essa experiência Vai passando Por um período Assim geralmente Bem longo Às vezes Até um século De uma transmissão oral É assim Quem tem experiência Conta para alguém Que conta para alguém Que vai contando de pais Para filhos Por exemplo Quando você pega Pega na Bíblia O Salmo 77 Ele fala assim Vou abrir minha boca Em parábolas Vou expor enigmas Do passado O que nós ouvimos E aprendemos O que nos contaram Nossos pais Não esconderemos Aos filhos deles Nós o contaremos A geração futura Os louvores De Javé Seu poder E as maravilhas Que ele realizou Então vai Não vai mais esconder Eu não guardo Só para mim Então foi contando De geração em geração E aos poucos As pessoas foram percebendo O significado Daquele conto E isso foi ajudando Em determinadas épocas Quando acontecia Algum afastamento Quando o poço Ia perdendo Essa essência De Deus Que tinham aprendido Então foi Foi preciso Registrar Escrever Em pequenos papéis Foram contando Escreveram Porque só a tradição oral Estava se perdendo Aí isso vai sendo Descoberto Pela comunidade Que escuta Que vão contando Um para o outro Lembra quando nos contaram isso Lembra quando falaram Para nós de Abraão Lembra do E Vão contando Contando e contando E o texto E o texto vai sendo usado Eles vão Olhando Vão falando Sobre ele Mas também Isso vai ser Diversos exemplos Vai ser lido Vai ser Reinterpretado Aí vai surgindo Novas elaborações Desse mesmo texto Mais antigo A gente fala assim Que são chamadas Releituras E às vezes Até novas redações Novos acréscimos De acordo com a realidade Que a pessoa está vivendo É bem assim O que Deus disse Para aquele povo Naquela época O que ele iria Para nós hoje Para nos ajudar Assim Isso foi sendo Percebido Como aquelas palavras Escritas E contadas Celebradas Festejadas Como um alimento Para a fé E aos poucos A comunidade vai Considerando o texto Como um texto Ou palavra de Deus E a Sagrada Escritura Amélia Ela está Como ela está Dividida Porque a gente Escuta muito O Novo Testamento O Velho Testamento Você poderia Nos explicar Um pouquinho A respeito Sim A gente fala assim Está dividida Em dois blocos A gente chama De Antigo Testamento Ou a gente fala Primeiro Testamento Testamento Não como alguém Assim que morre E deixa o sucesso Entre você Mas com uma coisa Muito mais forte Um testamento Da experiência Que o povo Fez com esse Deus O Antigo Testamento Que a gente fala Ou o primeiro Ele é Uma experiência De mais de mil anos Que o povo Fez a caminhada Essa aliança Que Deus fez com o povo Deus com o povo E o povo com Deus Então uma história Contada De mil anos Que só vai ser escrita É bem depois disso O primeiro texto Que a gente conhece Que provavelmente O primeiro texto Da Bíblia É Juízes 5 Que conta uma história Do ano de 1200 Mas na realidade Ele foi escrito Em 940 Por aí Sempre é mais ou menos Então Todo Antigo Testamento É a experiência De um povo Com o seu Deus Vivendo uma aliança É Deus e o povo E o povo Deus Já o Novo Testamento Ou o Segundo Testamento São experiências Que as comunidades Cristãs fizeram Com Jesus ressuscitado Até Jesus Com 33 anos O povo conheceu Jesus Aquele grupo pequeno Conheceu Escutou E aprendeu Como viver um projeto E assim que Jesus É assassinado Mas ressuscita Essa comunidade Então as comunidades Vão À luz da ressurreição Vão viver Nessa experiência Da ressurreição Com Jesus E no Antigo Testamento Tem 47 livros 46 Já no Novo Testamento São 27 livros Com os Evangelhos E cartas Que ele tem Amélia Quando nós falamos Dos Evangelhos Ou do Evangelho De Nosso Senhor O que ele ressalta mais? Ele vai contar um pouco Só da vida de Jesus E como está dividido O Evangelho Então eles falam Falam sobre Jesus Mas também Os Evangelhos falam Sobre as comunidades As comunidades Com suas alegrias E seus conflitos Também sobre O Império Romano E as perseguições Sobre o Templo Esse Templo Jerusalém Que exclui Que só tem normas Só tem leis Então fala sobre tudo isso Tem que lembrar Que os Evangelhos São escritos O primeiro Evangelho É Marcos É escrito Após 40 anos Da ressurreição De Jesus Lá no ano 70 Escreve o Evangelho De Marcos Aí no ano 80 Vai surgir então O Evangelho De Lucas E de Mateus Entre o ano 90 Para 95 a 100 O Apocalipse Mas também tem As cartas de Paulo Que a gente fala Que em torno Do ano 51 Surge o primeiro Escrito então Que são as cartas De Paulo Aos Tessalonicenses Amélia Você poderia Falar um pouquinho Mais sobre Os quatro Evangelistas Mateus Marcos Luca E João O que eles Ressaltaram De importante Nas escrituras O Evangelho De Marcos É do ano 70 Até em plena Guerra judaica Dos judeus Contra Roma Que iriam acabar Com o Império Romano E o Império Romano Então destrói O tempo de Jerusalém Que era a alma Do povo judeu E muita guerra Perseguição Muito assassinato E o povo então Começa As comunidades Começam a perguntar Cadê Jesus? Quem é Jesus? Então Marcos Ele vai começar Logo no seu Capítulo primeiro Já dizendo O princípio Da boa nova De Jesus Cristo O Messias Como estava escrito No livro Do profeta Isaías Eis o mensageiro Vem à sua frente Então ele já Começa a falar Logo no primeiro Capítulo No versículo primeiro Ele começa a dizer Quem é Jesus Que é filho de Deus E João Batista Que anunciou Jesus Depois no mesmo Capítulo Tem o batismo De Jesus E fala que Assim que Jesus Sai da água O céu se abre Aparece uma voz Que diz Esse é meu filho Amado A quem eu estou Muito feliz Por isso E depois lá No capítulo 15 De Marcos O próprio Centurão Romano Quando vê Que Jesus Expira na cruz Que ele morre E tudo o que aconteceu Ele fala Verdadeiramente Este homem Era filho de Deus Então Marcos Que ele quer afirmar Do capítulo primeiro Até o 16 Que Jesus É filho de Deus Coloca até na boca Do cinturão romano Que ele mesmo Confessa Que Jesus Era filho de Deus E entre o primeiro E o último capítulo Em tudo o que Jesus Fez e falou Aí é pra dizer Bem assim Você foi batizada Em nome de Jesus Foi Então Faça o que ele fez Você por isso Ele foi assassinado Você pode morrer Por isso Mas você vai Ressuscitar Isso no ano 70 No ano 80 Mateus Começa também O seu evangelho Ele não fala Nada do nascimento De Jesus Ele fala Mateus Não, Mateus Começa falando Do nascimento De Jesus Ele fala Não aparece O anjo falando Com Maria Nem nada Em Mateus Ele vai falar Começa bem falando Assim É escrito no ano 80 Uma comunidade Que também está em dúvidas A comunidade está dizendo Quem é Também perguntando Quem é Jesus Quem é ele E ele começa falando Então Ele já No capítulo 1 Dá uma genealogia todinha Dizendo que Genealogia de Jesus Cristo Da linhagem de Davi Da linhagem de Abraão Abraão gerou Isaac E vai falando Falando Até que no fim Ele fala Jacó gerou José Que expulso de Maria De que nasceu Jesus Chamado Messias Aí ele vai Como que aconteceu O nascimento de Jesus Ele fala que Maria Estava prometida a José Engravidou antes do casamento E por obra do Espírito Santo Aí o esposo dela Ficou preocupado Porque ainda Não tinha tido relações Não era um marido e mulher ainda E viu que ela estava grávida E no coração dele Ele queria mandá-la embora Aí tem o sonho Onde o anjo fala pra José Não temer receber Maria Como esposa E conta pra ele Que ela concebeu Por obra do Espírito Santo Vai dar um filho Ele vai chamar de Jesus E assim vai salvar O povo dos seus pecados Aí ele fala Vê, ela está grávida E quando ele acorda do sonho Ele acolhe a esposa E vai cuidar dela Então Não fala nada De como ela engravidou Não conta nada Nada de outras coisas Já o Evangelho de Lucas também Que é da mesma época Ele começa falando Do nascimento de João Batista Porque tem uma dúvida Alguém na comunidade de Lucas Está dizendo Que o Salvador era João Batista Outros que era Jesus Então O Lucas vai explicar Que João Batista nasceu De Zacarias e Isabel Que o anjo Gabriel apareceu Pra Zacarias no templo Quando ele volta pra casa Ela é engravida E ela está de seis meses Esse mesmo anjo Aparece então Pra Maria E fala pra ela Que a prima dela Já é idade avançada Ela está grávida E que vai ter um menino Aí Maria Visita Isabel Aí fala Como que nasce João Batista Na família Toda a família é junta E como nasce Jesus Já o Evangelho de João Ele não vai falar nada disso João já é bem diferente Não fala de anunciação Não fala de nada Ele já começa falando No princípio existia a palavra A palavra era Deus Pra ele dizer Pra João Batista Aliás Para o evangelista João Que escreveu João Pra ele Jesus já estava com Deus Desde a criação do mundo Então cada A gente vê que cada Evangelho Ele começa a falar A partir dos conflitos Que tem na comunidade Então tem que responder Uma pergunta E vai ajudar então A comunidade A refletir A perceber Quem é esse Jesus Amélia Nós vamos fazer agora Um pequeno intervalo Tá Nós voltamos na sequência Com você Com o bate-papo E você de casa Continue sintonizado Conosco Você pode entrar em contato Conosco Pelo nosso WhatsApp Pelo nosso telefone Como também Pelas nossas redes sociais O nosso Facebook É TV Imaculada Oficial O nosso Instagram Arroba TV Imaculada Voltamos já já Olá Estamos de volta Com o programa Só o amor constrói E hoje estamos Meditando Refletindo Conhecendo um pouquinho Mais As escrituras Lembrando que A obra da milícia Da Imaculada Nasceu no coração De Deus E através de São Maximiliano Maria Coulbe Tomou forma E depois de 100 anos Estamos aqui E você também Faz parte Desta história E você também É convidado A nos ajudar Cada vez mais A levar a palavra De Deus As muitas pessoas Que necessitam Tanto de uma palavra De conforto De carinho E a palavra de Deus É isso E hoje Meditando Sobre as escrituras Voltamos O nosso bate-papo Com a Amélia Que está nos ajudando A entender melhor A palavra de Deus Amélia Continuando O nosso bate-papo Eu gostaria Já de começar Perguntando Nós sabemos Que as escrituras Elas são cheias De simbologia A palavra Que muitas vezes Não fazem Tanto sentido Ao pé da letra Digamos assim Como eu posso Fazer uma interpretação Para a minha vivência Mesmo as vezes Não compreendendo Muito bem Aquela palavra Então Primeira 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 coisa Que a gente tem Que lembrar sempre A Bíblia É fruto De um povo Que não tem A nossa cultura Não é a nossa época Não tem a nossa língua Então O povo de Deus A gente fala Que a Bíblia Ela tem Foi A gente pode contar A história da Bíblia 3 mil anos atrás 2.500 anos atrás Ou mais até Muito mais Então A situação que era Para mim entender Um texto da Bíblia E me entender No dia de hoje A gente tem que fazer assim É Entender Aquele texto É fruto De um contexto De uma época É Vamos pegar Por exemplo É A história de Abraão Que está no Gênesis 12 Essa história Ela aconteceu Em torno Em torno Do ano De 1800 Antes de Jesus Quando Deus Fala para Abraão Sai da tua terra Vai para a terra Que eu vou te mostrar Uma terra Que emana leite e mel E conta tudo Aí fala Que Abraão Obedece a Deus Pega a família E sai Então Isso aí Relata a história Abraão está Em Ur Na Caldeia País da Babilônia Ele está lá Tem terra Tem as posses Mas não chove Então é muita seca Então ele vai procurar Um lugar que Deus fala Que tem água Que pode viver Tem toda a história dele Naquela época O contexto da época Onde o machismo Que impere Uma sociedade patriarcal Né A mulher Quase não tem voz Nem vez Nem nada Mas é o homem Então ele faz Tudo que ele fala Tudo que acontece Isso Foi escrito no ano Em torno do ano 950 Antes de Jesus Então uma história Vivida Celebrada Contada Geração em geração Mas que vai ser escrita Na época do rei Salomão Em torno do ano 950 940 Ali foi contada Por quê? Tá? Tem um fato O povo está sendo oprimido De novo Na terra Que Deus deu Tudo que está acontecendo Eles vão fazer memória O que nossos pais Nos contaram mesmo E vão contar a história E vão escrever Hoje Com o meu pé no chão 2022 Eu olho para aquele texto Escrito Para a história Que aconteceu Em 1800 Antes de Jesus Escrito em 950 Antes de Jesus Hoje O que esse texto Me ajuda Na minha linguagem Na minha cultura Na minha sociedade Na minha cidade Na minha casa Que eu moro Então eu Amélia Com o pé no chão Quero entender O que pode me ajudar Aqui que eu vou tentar Bom Se Deus ajudou Abraão Fez uma promessa E Deus cumpriu a promessa E depois Os descendentes de Abraão Entraram na terra Foram viver um projeto De igualdade Depois de muita luta Então hoje Deus também diz pra mim Que ele existe Que ele me envia Que ele me chama E que eu devo viver um projeto E qual é o projeto de Deus? O projeto dele É que todos tenham vida E vida em abundância Eu vou lembrá-la de Jesus também Eu vim pra que todos tenham vida E vida em abundância O que significa? Que eu tenho que ter um lugar Pra morar Que eu possa plantar Que eu posso tirar meu alimento Um trabalho Uma casa Que eu possa ter direito A saúde A educação A convivência Em comunidade Entendeu? Então Se lá o povo conseguiu Fazer um projeto Diferente na terra prometida O projeto que valeu lá Que tudo era partilhado Que ninguém podia pegar Nada de ninguém O único poder forte Era o poder de Deus Deus era o rei daquela época Eu vou olhar pra minha realidade hoje Nós não temos rei Mas nós temos um Um presidente da república Governadores Deputados Vereadores Então Esse povo também tem que estar Que governa Ele tem Também Que tem um projeto Qual é o projeto? Que todos nós Tenhamos vida E vida Em abundância Então Que nós devemos viver Na paz De harmonia Sem guerras Sem sofrimento Sem matança Sem corrupção Sem nada Nós sabemos que a nossa realidade Não é essa Então o que eu posso fazer Pra que a nossa realidade Seja pelo menos parecida Com o projeto de Deus Então Então com o meu pé no chão Com o texto bíblico na mão Eu vou tentar formar um grupo Na minha comunidade Que nós possamos estudar E entender E lutar Para que a nossa comunidade Onde a gente mora Possa servir de exemplo Para outras Também ser Porque nós somos O povo de Deus Com todos os teus Que a gente tem Eu posso ajudar A redescobrir O que Deus quer De todos nós Na comunidade Então De vários textos é assim Eu tenho que ler o texto Mas com o pé no chão Onde eu vivo Entender o texto escrito Assim Muita simbologia Não tem nada a ver com a gente Era daquela época Né A cultura deles Não era a nossa cultura A nossa cultura hoje É uma cultura de Pelo menos a gente tenta Sermos iguais Homens e mulheres Respeito à juventude À criança E aos velhos Não é Hoje é assim que a gente vive Então a gente tem que Esses textos Iluminar A nossa vida Aqui hoje Mas entender Dentro do meu contexto Na minha Da língua que eu falo Onde eu moro Dos meus costumes Para entender o texto Senão nós não vamos entender E a Bíblia Não vai ajudar A gente A A conhecer nada E nem vai melhorar nada E uma coisa Para lembrar A Bíblia Não é livro de mágica Então eu não vou conseguir Tirar da Bíblia Nada como mágica Né A Bíblia é palavra de Deus Sim Mas escrita Pelo ser humano Homens, mulheres Jovens e velhos Né Inspirados por Deus E muito texto A gente fala Que o Espírito Santo ajudou Muito texto também Está na Bíblia Que conta as coisas erradas Que o povo fez Para que a gente também perceba Que nós também somos pessoas E a gente também pode errar E por isso Assim como o povo de Deus Errou Caiu Levantou E Deus sempre presente Deus nunca quebra aliança Ele vai me ajudar também Naquele texto Agora estudar sozinha É muito complicado A gente precisa sempre ter um grupo Que a gente possa estudar junto E alguém que entenda E nos ajude Amélia Nós sempre escutamos Né A Bíblia do católico A Bíblia do evangélico Você poderia falar um pouquinho Sobre essas duas Se há diferença Se não há diferença Então na realidade A gente fala que a Bíblia é uma Se você pergunta Qualquer pessoa evangélica Ele vai mostrar Sua Bíblia É igual a nossa A nossa igreja Ela é diferente Das outras igrejas Mas na realidade A Bíblia é um único Deus Uma única palavra Mas é bem assim A diferença entre a Bíblia católica E a Bíblia evangélica Ela só está no primeiro testamento Lá no antigo testamento Pelo fato de que Os evangélicos Eles vão adotar A Bíblia hebraica Que ela contém Só livros escritos Em hebraico Já a Bíblia católica Ela possui Sete livros a mais São livros Esses sete Que foram escritos Em grego Alguns O original hebraico Se perdeu E só está agora Na Bíblia grega Que foi feita Pelos judeus A partir do século Três anos de Jesus Entendeu? Então Só isso Tem coisas diferentes Não o contrário A gente tem que lembrar um pouquinho Para quem estuda a história da igreja Quando houve a ruptura de Lutero Que Lutero se separa Lutero vai então Querer transmitir a Bíblia Para o povo Alemão Então ele vai pegar livros também Só escritos em grego Já a Bíblia católica não Ela pega Tudo escrito em hebraico E em grego Então a única diferença é essa Nós temos a mais Os sete livros da Bíblia Que aí A gente vai Só isso mesmo Que na Bíblia deles Não tem Esses livros Que a gente tem a mais E esses livros são A gente fala assim Na Bíblia católica Tem a mais Tobias Judite Um e dois Macabeus Baruque Sabedoria E eclesiástico Agora Na deles não tem Esses livros assim Só isso Amélia Na sua opinião Qual é a importância De se estudar A palavra de Deus Para ter maior conhecimento Ou uma vivência melhor Podemos dizer Olha A importância É Fantástica Se a gente não conhece A palavra de Deus A gente não conhece O que Deus quer Como que a gente vive Ou como a gente fala Aí A gente não tem Nem sentido Para a vida Conhecer Esse Deus Eu falo Pela minha experiência Sempre a gente Foi católico Praticante Catequista Grupo de jovens Mas quando eu Comecei mesmo A estudar A palavra de Deus Isso tem 31 anos Quando eu comecei Fazer o curso Comecei a estudar Estudo até hoje Quando eu comecei a estudar Eu entendi Quem é Deus Na verdade Não aquele Deus Que meus pais Me ensinaram Que na minha catequese Eu aprendi Mas eu aprendi A fazer Experiência De Deus Que está lá na Bíblia Que o povo Do Antigo Testamento Fez Um Deus Que escuta O clamor Um Deus Que vê o sofrimento Um Deus Que sabe Quem faz o povo Sofrer E esse Deus Enviou Moisés Para libertar o povo E esse Deus Hoje ele fala Amélia Está acontecendo Isso 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 Eu sei Quem está fazendo Meu povo sofrer Vá E liberta O meu povo E esse Jesus Do Novo Testamento É o mesmo Deus Então como que a gente faz Quando você estuda A importância De entender O Antigo Testamento Quando você vai Para o Novo Testamento Você vê Jesus falar Quem me vê Vê o Pai Eu e o Pai Somos um Então Eu faço aquilo Que as primeiras Comunidades cristãs Fizeram A luz Do Jesus Ressuscitado Eu abro O meu olho E vou entender O Deus Do Antigo Testamento Que é o mesmo Deus O mesmo Jesus É o mesmo Deus De Jesus É o Pai Então pra mim Esse Deus Do Antigo Testamento Ele não quer sacrifício Ele só quer misericórdia Ele nunca quebrou aliança Ele está comigo Sempre quando eu pedi E esse Jesus Que é Deus Que é filho Ele veio Pra que todos tenham vida E vida em abundância E me faz Estar em comunhão Com ele E como é que eu percebo Esse Jesus Ao meu lado Todo dia Na Eucaristia No partir do pão Quando eu partilho Quando eu amo Quando eu respeito Então você A gente precisa estudar Pra entender Quem é Deus E qual é o projeto Desse Deus É isso A Bíblia nos ajuda Aí tem vários Meios de você Poder fazer Esse estudo Essa leitura Amélia Já estamos chegando Ao final Do nosso bate-papo Eu gostaria Que você deixasse Uma mensagem Para o povo De casa De esperança Sobretudo Da importância De se estudar A palavra de Deus Também Se você desejar Fazer o convite Para o pessoal Conhecer Mais de perto O SEBI Fique à vontade Eu Deixaria Uma mensagem Assim É Eu lembro Estou lembrando Agora do Salmo 119 Versículo 105 Tua palavra É lâmpada Para meus pés E luz Para o meu caminho Então A necessidade Que nós temos De Pegar a Bíblia E a Bíblia É como um farol Que vai iluminar O meu caminho E quando eu estudar Eu lembrar Eu não sou sozinha Eu sou uma comunidade Então Na minha família Na minha comunidade Onde eu participo É ser luz E que a gente possa Com essa palavra De Deus Iluminar O nosso caminho Nós temos Que ser luz Porque se eu sou luz As pessoas Que olham Para mim Vão olhar em mim Que Jesus Está refletido em mim E com isso As minhas ações Os meus atos Que eu faço As minhas palavras O meu comportamento A minha serenidade Eu posso ajudar as pessoas A entender Quem é esse Deus E buscar uma vida nova Para mim E para todos Meus irmãos e irmãs Amélia Muito obrigado Pela sua participação No programa Só o amor constrói Sua participação Seus ensinamentos Foi de grande valia Para nós Muito obrigado Mais uma vez Eu é que agradeço Fiquem com Deus Muito obrigado Nós vamos agora Para um pequeno intervalo Voltamos daqui a pouco Com o nosso momento Oracional Olá Estamos de volta Com o nosso programa Só o amor constrói Lembrando que você é convidado A participar conosco E hoje nós tivemos A presença da Amélia Que é graduada em teologia Estudiosa Na palavra de Deus E nos ajudou A conhecer um pouquinho mais Sobre as Sagradas Escrituras No dia de hoje No nosso momento oracional Nós vamos rezar Especialmente Pelas pessoas Que ainda não conhecem A Jesus Cristo Para que o Espírito Santo Entrando em seus corações Eles possam abrir Seus corações Para a palavra de Deus E assim nosso Senhor Possa fazer morada No coração de cada um Então para isso Iniciemos nosso momento oracional Com o sinal Da nossa fé Estamos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Lembrai-vos Ó puríssima Virgem Maria Que jamais se ouviu dizer Que de algum daqueles Que tenha recorrido A vossa proteção Implorado O vosso auxílio E reclamado O vosso socorro Fosse por vós Desamparado Animado Animado Pois com igual confiança A vós Virgem das Virgens Como a mãe Recorro A vós Me aproximo E gemendo Sobre o peso Dos meus pecados Me prosto Aos vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó mãe Do Filho De Deus Atendei-nos Os meus pedidos Rezemos com fé E devoção São Maximiliano Maria Roube Rogai por nós Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos não Recorrem a vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos são A vós Recomendados São Maximiliano Maria Roube Rogai por nós Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos são A vós Recomendados São Maximiliano Maria Colbe Rogai por nós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós Recomendados São Maximiliano Maria Colbe Rogai por nós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados São Maximiliano Maria Coulby, rogai por nós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados São Maximiliano Maria Coulby, rogai por nós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós Amém. 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 São Maximiliano Maria Coulby, incansável apóstolo da Imaculada, marte da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Rezemos uma ave maria, queridos irmãos e irmãs, em especial pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Peçamos a benção de Deus O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Abençoai-nos, bom Deus Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria São Maximiliano e São Francisco Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Eu quero as duas Eu quero as duas Coroas A branca e a vermelha A santidade e o martinho Eu quero as duas Eu quero as duas Coroas A branca e a vermelha A branca e a vermelha A branca e a vermelha Eu quero as duas